Bom, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows? Sejam muito bem-vindos ao nosso Clash Royale! E galera, em comemoração há quase 30 dias que a gente já tá trazendo Clash Royale aqui pra vocês, eu quero fazer uma coisa que eu sempre fiz aqui no canal, que é abrir caixas. Eu sempre fiz isso com Pokémon, inclusive toda quinta-feira tem um box de Pokémon há mais de dois anos. Com Hearthstone eu fazia bastante, Overwatch eu fazia bastante, tenho feito também algumas vezes com Rocket League. E quero fazer aqui também, de vez em quando, trazer pra vocês, abrir infinitas caixas também aqui no Clash Royale, tá beleza? E galera, esse vídeo é um patrocínio de quem, cara? De você mesmo, seu delícia! Por todos os likes que você dá, tanto nos vídeos do Clash quanto aqui no canal, né? Vocês sabem que eu sempre investi aqui no canal em questão de câmera, lentes, suporte, drone, o que for, velho. Até meu tempo pra tentar melhorar cada vez mais as minhas edições, principalmente nos vlogs. O GTA tem um próprio editor, então eu sempre tentei investir muito aqui no canal, né? Então, graças ao teu like, a gente vai gastar aqui 14 mil gemas. É, exato, eu vou ser meio gemadão aqui, mas pelo For Fun, tá? Meu interesse aqui no Clash nunca foi ser um pro player aqui no YouTube, simplesmente no YouTube eu trago os jogos que eu tenho jogado e que eu tenho gostado, entendeu? E é isso, entendeu? Não precisa ter rage, não precisa ter nada, cara, só vamos. E é mais ou menos assim, você que nunca conseguiu gastar, sempre quis, por exemplo, gastar 14 mil gemas pra ver o que vem na tua conta e tal, vamos junto e cria expectativa como se fosse pra você, tá beleza? Agora, você que já tá no lendário, você que tá na Arena 9, 10, que seja, em poucos meses, nunca gostou nada, Meus parabéns, cara, meus parabéns. Essa é a tua jornada, continua nessa, mas cada um tem o teu jogo e cada um faz a sua jornada, da maneira que quiser, né? O mundo é livre, ninguém é pior ou melhor por causa dessas coisas, tá bom? Só deixar claro isso, eu tô fazendo pelo For Fun. Bom, galera, então é isso, vamos abrir aqui, estamos com 14 mil e 759, mas esses 759 eram meus aí por outras contas, Então é isso aí. Mano, o que eu decidi fazer aqui? Eu vou abrir 23 baus gigantes, porque dessa forma, a gente vai ter muita carta rara pra gente até dar uma upada, e além de gold também, né? Então a gente vai abrir muitas cartas aqui pra gente upá-las, deixar as nossas cartinhas mais fortes aqui, e devo abrir aqui mais ou menos umas 5 baus mágicos. Eu não vou abrir super mágico porque é muito caro, eu acho que é meio complicado. E eu tô curioso, cara, a definição desse vídeo é essa, curiosidade. Então é isso, né? Vamos nessa, galera? Vamos lá, então. Ai, meu Deus do céu, coisa boa. Agora, eu quero deixar claro também o seguinte, daqui pra frente, depois que eu tiver mais tempo, inclusive, se você quiser ver pessoalmente, eu vou estar entre o dia 20 até o dia 23 em São Paulo, no Internacional de Pokémon. Link na descrição, se você quiser ir lá tirar uma foto, eu vou te receber muito bem lá, com muita satisfação, um abração é nóis, beleza? Pessoalmente, então vai lá, dia 20 até o dia 23 no Internacional de Pokémon em São Paulo. Internacional. E aí, depois desse evento, eu vou me dedicar, galera, bastante aqui nos grandes desafios. Eu vou tentar fazer, tipo, rumo a 12 vitórias, tá? Eu tenho conseguido fazer 6 vitórias, 6 vitórias é bacana, já dá pra tirar lendária, mas o legal mesmo é 7 pra cima, tá bom? Vamos nessa, galera. Vamos lá, então. Tô curioso pra ver o que que vai vir. Vamos lá. Bausão. Vamos lá, então. 3, 2, 1. 25 raras, hein, mano? Vamos lá. Orão. Boa! Vem épica também. Maravilha. Na verdade... Caraca, velho, vem muita carta, velho. Vem muita carta. Vamos lá, mais um. Ó, eu gastei... Esse que é o segundo, né? Eu tenho que fazer as contas aqui. Vai, segundo. Ok. Épicão. Rarão. E o gigantão. Nossa, mano. Dá pra upar bem, velho. Que legal. Vá, terceira. Orão. Golem. Ah, olha que linda essa peca. Ê, leite bárbaro gostoso. Olha o tanto, mano. Cara, eu vou upar muito meus decks, velho. Vai ficar muito fortinho isso. Orão. Mais uma bruxa. Mosqueteira, tripla e a tesla. Legal. Bom, esse foi o quarto, se não me engano, né? Deixa eu fazer as contas aqui, time. Pera aí. Eu vou abrindo o baú até chegar nos 5 mil gemas, tá? Beleza, galera? Vai ser isso aí. Vamos lá. Aí, dessa forma, eu não preciso perder minhas contas. Beleza. Gigante. Esqueleto gigante. Golem de gelo. Goblins. Olha a quantidade gostosa. Valeu. Vamos lá. Vamos continuar. Lançador. Vem, nós. Mais um golem de gelo. Outro gigante real. Ah, mas que coisa boa. Vamos lá mais. Vamos lá. Porão. Outro. Beleza, ó. Golemsão é nóis. Torre infernal. Não, torre inferno. E o goblins. Hum, gostoso. Vamos lá. Vamos, vamos. Eu tô querendo mago, saca? Eu queria muito mago. Servos. Vamos, velho. Vamos. Exército esqueleto. Cabana de goblins. Gigante real. Nossa, velho. Eu já mostrei um deck de gigante real aqui pra vocês. Eu até desfiz ele porque não foi o meu preferido. Mas. Aí, boa. Até que enfim. Mas só oito. Poxa. Vamos lá. Aí, beleza. Corredor da hora. Bombadeiro. Ok. Vamos lá. Let's go. Orão. Beleza, besta. Beleza, mais corredor. Aí, sim. Cobres, lanceiros, marro ao menos. Vamos lá. Vamos continuar. Tem cinco mil de gema ainda, velho. Vamos lá. Tem muita coisa. Morteirão. Esqueleto. Mosqueteira. Boa. É isso aí. Vamos lá. Continuou. Galera, torçam pra eu tirar uma lendária. Deixa o teu like se você quiser vir lendária, velho. Oh, beleza. Bárbaros. Flechinha. Legal. Ah, mini P.E.K.K.A. Gostoso. Vamos lá. Vai, galera. Deixa o like pra vir lendária, mano. Vamos. Principalmente no baú super do mágico lá. Lançador. Cornália. Morteiro. Ah, nada mal, cara. Esse baú aqui foi da hora. Vamos lá. Beleza. Veneno. Venenão. Legal. Cabano de Goblins. Legal. Ó, espírito de fogo azul. Gostoso. Agora aquela galera que é novato aqui no canal que não entende a piada que eu faço. Olha, ó. Mais um espírito de fogo azul. Barbarão. Ariete. Barba. Batalha, na verdade. Eu preciso fazer um deck com esse bichão aí, cara. Eu tenho bastante, eu acho. Vamos lá. Mais ouro. Mosqueteira. Bola de fogo. Ego. Aí. Até que enfim. Uma horda de servos aí. Mas eu quero servos. Eu não quero horda. Quer dizer. Horda é bom, mas eu quero servos. Lápide. Legal. Mais corredor. Cara, se meu corredor... Opa. Espírito de fogo. Bacana. Se meu corredor for lá pro level... Pro nível 9, eu vou ficar muito feliz. Orão. Zap. Boa. Zap é sempre bom também. Mais bola de fogo. Goblins. Eeeh, Goblins Troll. Vamos lá. Faltam... Ih, rapaz. Tô quase chegando 5 mil aqui, time. Vamos lá. Toro de bomba. Três mosqueteiras. Morteirão. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faltam mil ainda. Golemzão. Boa. Uma das minhas épicas preferidas. Ah, agora que vem o gigante, véi. Mais Espírito de fogo. Yeah! Aê! Obrigado pelo teu like, time. Vem o Mago Elétrico. Já tenho ele, então. A gente pode colocar ele nível 2, véi. Oh, maravilha. Valeu pelo teu like, time. Trouxe pra gente aí. E vamos lá. Vamos que vamos. Ó. Colônia. Cabana de Goblins. Arqueira. Oh, da hora. Vamos, vamos, vamos. Orão. Balão. Legal. Balão, bom. Golem de gelo, ok. Morteiro também. Tá. Pá. Ah, galera. Agora vamos gastar aqui, ó. Acho que já foi de baú gigante. Eu vou comprar aqui. 5 baús mágicas aqui. Vamos lá. Vamos comprar o primeiro. Vamos lá, galera. Deixa o like pra vir mais lendária. Vai. Vamos lá. Orão. Zapzão. Servos. Legal. É o que eu queria. Boa. Golem. Gigante. Boa. Gigante real. Valkyria. E lendária. Ah, relâmpago. Boa. No meu deck preferido do nova round, vai relâmpago. Então dou. Boa, boa. Vamos lá, galera. Agora deixa mais like aí, mano. Deixa mais like. Vai vir a lendária. Vamos. Duas lendárias hoje, pelo menos. Golem. Mega servo. Like. Mini peca. Like. Corredor. Like. Servos. Like. Clone. Ok. Bacana. Já dá pra upar também a cartinha. Vai. Terceiro baú mágico aqui, moleque. Vamos. Servão. Servão. Cavaleiro. Canhãozão. Arquerona. Mais uma épica. Mais uma épica. Mas vem. Vem lendária. Vem lendária. Se tivesse vindo a épica, depois da outra épica, tinha vindo lendária. Beleza, galera. Vamos pro nosso quarto. Penúltimo. Vamos. Deixa o like pra vir lendária, moleque. Vai. Flecha. Bárbaro. Zap. Boa. Valkyria. Épica. Vai. Ai. Vai lendária. Vai. Só pra zoar. Cone. É, velho. Cone tá vindo a roda aqui. Galera, nosso último baú. Vamos. Vamos. Orão. Ariete. 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 Fornaia. Cabana de Bárbaro. Horda. Boa. 77. 73 é bacana. Vamos. Vamos. Lendária. Lendária. Ah, veio o príncipe, mano. Bom demais. Bom, galera. Eu tenho aqui... Não, dá pra... Dá pra ler mais um. Porque aí o restante da gema eu deixo pra fazer os grandes desafios, tá? Vamos mais uma. Último. Agora é o último. Vai. Lendária. Vem lendária. Magão. Boa. Quase não veio o mago, né, velho? Mago de elite eu gostei, cara. Deve ter vindo bastante. Vamos. A próxima é épica. Vai. Épica. Épica. Ah, velho. Tá tirando. Tô lendária pra acabar. Vai. Ah, vem mais clone, mano. Não, esse clone aqui tá me trolando. Eu não vou gastar isso mais, não. Beleza, galera. 800 gemas já é o mais que o suficiente pra gente fazer lá pelo menos 8, né? 8 grandes desafios. Bom, vamos ver o que dá pra upar aqui. Vamos upar tudo que a gente puder aqui, mano. Vamos upar aqui a bichona aqui. O espírito de fogo azul. Demorou. O que mais? Vamos nas cartas que são mais fortes pra mim, né? O gigante real. Boa. Bárbaros de elite, com certeza. Nível 9, moleque. Aí sim. Cadê o corredor? É, o corredor não vai ser dessa vez que vai pro level 9, né? Só nível 6 só, tadinho. Peca nível 6 também. Com certeza. Vamos ver o que mais dá pra fazer aqui. Torre inferno? Dá. Vamos lá. Torre inferno é bom. É bem chato. Faz os oporentes ficarem chateadinhos com nós. O que mais que eu posso fazer aqui? Ah, com certeza, mano. Vai. Sobe aí, magão. Salvamos, meu filho. Isso aí, cara. Nível 2. Mosqueteira? Não. Ah, é bom fazer isso aqui. Isso aqui é bom também. É forte. Legal. O golem. De gelo. Bota nível 6 nessa delícia. Ok. Mano, eu tenho gold pra upar quase tudo, se eu quiser. É, mano. Vamos. É bom que a gente vai pro nível 9 também logo. Desculpa, nível 10. Vai. O clone. Vamos upar o clone. Boa. Tá, só que não vai ser hoje que a gente vai pro nível 10 não, mas a gente vai chegar bem perto. Tá, ainda tem um morteiro, com certeza. O canhão, na verdade. Foi bom. Canhão. Agora sim, o morteiro. Nível 9. Bombardeiro, né? Por que não? O que é tesla também? É, vou upar tudo, mano. Aqui você também pode ir, porque eu quero XP, vai. Aproveitar que ainda tem 30 mil de gold. É, galera, é isso. Upei tudo, mano. Deu pra upar tudo. Poxa, mano. Nós tiramos a única lendária do vídeo. Foi o Mago Elétrico, que a gente já tinha. E ainda foi no Baú Gigante. Nem foi no Baú Mágico, né? Mas como eu falei, ó. 879 de gema. A gente vai fazendo aqui o grande desafio. Vou fazer um deck mais forte. Tentando pegar aqui as cartas que eu tenho mais upada. Pra, né, também ter aquela vantagem forte ali na força. Pra ir para... Pra cada vez, né, ter mais vitórias. Chegar, pelo menos, vitória número 7. Vamos abrir os baús de gratos aqui também. Quem sabe a gente não tira uma lendária aqui. Aí eu vou chorar, né, mano? Eu vou chorar de felicidade. Vamos. Lapidezinha. Goblins lanceiros. Não foi. Vamos ver o baú da coroa. Burão. Gemão. Arqueira. Espírito de Fuego. Morterão. Caban de Bárbaro. Vai. Se for vir lendária, vai ser aqui, véi. É, galera. Hoje não foi pra ser, né? Fazer o quê? Tá bom? Bom, galera. Mas espero que vocês tenham gostado. E aí, gastando 14 mil de gemas. E coloquem pra mim no comentário qual é o deck que vocês gostariam de ver. Baseado nas cartas que eu dei uma upada, né? Principalmente o Mago Elétrico. Minha lendária é a minha única lendária no nível 2. Corredor tá legal. Também não tá fraco. Meu gigante real tá forte. Coloca pra mim no comentário. Beleza? Aí, na parte de amanhã aí, a gente começa a trazer de novo aí os decks pra vocês. Um forte abraço. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Deixou o teu like em busca das nossas lendárias. E você, cara, que tá ficando meio boladinho, não fica embolado, cara. Não fica embolado. Aqui a parada é se divertir apenas. Tá bom? Um forte abraço. Tamo junto. E não se esqueça, galera. Eu esqueci. Sorria mais. Pratique o amor. E também busque os teus sonhos. Tá bom? Um forte abraço. Tamo junto. E fui. Valeu. Tchau.